Saído da brilhante mente de Stephen King, It A Coisa teve a sua primeira produção audiovisual ainda na década de 90, estrelada por Tim Curry. E exatamente 27 anos depois, ganha um remake do original, estrelado por Bill Skarsgård. Com isso temos hoje duas versões de um mesmo clássico, It A Coisa. Mas se colocarmos no ringue, qual dos dois tem o palhaço mais assustador? É isso galera, é aquele quadro que vocês amam, especialmente pra semana de Halloween do canal. Choque de clássicos de It A Coisa. E caso você não tenha assistido nenhum dos dois filmes, o que eu sinceramente vou achar um absurdo, pode ficar que você vai gostar do vídeo mesmo assim. Vou explicar tintim por tintim das duas produções. E no final, você vai até querer conferir, viu? Como sempre você vai até querer conferir o filme. Então já deixa o like que você tá ligado, quanto ajuda. Se não for inscrito, se inscreve e ativa o sininho. Assim, sempre que sair vídeo novo, você vai ser notificado. Feito isso, bora de choque de clássicos de It A Coisa. Quesito número 1, a atmosfera do filme. O climão do terror. Qual dos dois será que passa de fato a vibes de medo, hein? Porém, antes de mais nada, eu tenho que esclarecer pra vocês que o primeiro filme do It A Coisa, na realidade, não era um filme, tá? Ele era uma série produzida pra TV no início dos anos 90. E que os produtores meio que transformaram num filme enorme. Por isso, a qualidade técnica, ela não é tão babadeira. Até porque vocês sabem que o orçamento de série é diferente de um orçamento pra cinema. Ainda mais há tanto tempo atrás, né? Então assim, vai ser uma batalha justa? Não vai. Porém, vamos discuti-la, ué. Vamos lá. No clássico de 1990, como trata-se de uma série, como eu disse, a película em si, ela tem que ser bem adaptada pra um programa de televisão. Porém, mesmo quando não se pode ousar na luz e sombra e paleta de cores, tem como a direção entregar de fato um bom climão de terror. E na real, eu acho que a direção de It A Coisa, de 1990, não é muito boa. É claro que o filme em si dá medo. Porém, mais por conta da ideia e da caracterização do Tim Curry. Do que por conta das passagens e diálogos. Isso porque eles não são tão bem construídos. Vamos pegar um exemplo básico. Na cena em que o George, o garotinho que é atacado no bueiro, vai buscar o material que o Bill pediu pra ele, é um momento tenso, porque ele tem que descer no porão sozinho e tals. E enquanto a cena no remake é toda bem construída e tensa, com planos que sugerem que talvez exista algo lá, no clássico dos anos 90, não. O George olha um pouquinho do alto da escada ali da porta, desce rapidinho, pega e sobe. Entendem, tipo, é esse tipo de direção que eu acho que falta um pouco em It A Coisa, de 1990, que acabou não entregando tanto o terror enquanto a gente assiste. E aí eu já puxo pro remake, né? No remake de 2017, toda a ambientação, planos e paleta do filme trazem, de fato, um filme de terror. Você sente o quanto é tenso o encontro de cada uma das crianças com o Pennywise? Porque existe tempo de tela pra desenvolver a ideia, pra construir a paranoia. Como, por exemplo, na cena do porão, onde o George desce, entra, anda pelo escuro, ele chega até mesmo a ver alguma coisa, mas aí quando ele acende a lanterna, a gente vê que ali é só utensílio. E tudo isso bota a gente no clima do terror do filme, vai construindo dentro da gente. Com isso, não tem jeito. É ponto pro remake. O clássico é sim assustador, mas tratando-se da direção de cena e de implementação do climão, o remake consegue fazer isso de forma majestosa. A sensação é que o Indy Muschietti, que é o diretor, ele era apaixonado pela história, porque ele fez de um jeito... uau! Quesito número 2. A cena do boeiro, o cartão de visitas, dite a coisa. Afinal de contas, todo mundo lembra, né? Na versão de 1990, a primeira morte, de fato, não é a do pequeno George, e sim de uma garotinha que é pega entre os lençóis que a sua mãe tinha acabado de estender. Mas logo depois dela, vem a do George, que é como em todas as versões. Ele vem correndo com uma caba de chuva amarela, acompanhando o seu barquinho sendo levado pela correnteza na guia da calçada. E é na aparição do Pennywise que a gente já nota várias diferenças. Aqui na versão clássica, eles não dispunham tanto de CGI. Na verdade, eu acho que eles não usaram nem 20% do CGI que usaram no remake de 2017. Por isso, o Pennywise, ele já surge de fato, de maneira bem realística, ali dentro do boeiro. O que sempre me deu muito medo, porque, apesar de não se construir toda a atmosfera, que é construída no remake, aqui as coisas parecem muito mais possíveis, sabe? Parece muito de verdade essa cena toda. Eles conversam um pouco e o Pennywise rapidamente convence o George de pôr a mão dentro do boeiro pra pegar o barquinho. Porém, aqui só mostra o Pennywise segurando o braço do George, mudando bruscamente de humor, e a cara dele vindo pra tela na versão do palhaço assassino, se aproximando da câmera. Não temos sangue nem membro decepado. A cena em si fica na sua imaginação, depois de ver a cara horrível do Pennywise. Já na versão de 2017, temos outra levada totalmente diferente. A iluminação é outra, o ritmo é outro e a conclusão é outra. Novamente, o George vem pela guia ali, olhando o seu barquinho, até que o barquinho cai no boeiro. Porém, aqui primeiro surgem os olhos do Pennywise, de uma maneira bem macabra e, obviamente, feita em CGI. E só isso já é uma grande diferença do clássico, né? Já que lá ele surge de uma forma mais bizarra. Depois, o diálogo com o George aqui é mais longo. O Pennywise quer ganhar a confiança do George. E nossa também que tá assistindo, né, gente? Então ele faz o amigo, porém babando o tempo todo, pra mostrar a vontade que ele tá ali de mastigar o garotinho. E depois que ele convence a sua vítima a colocar o braço dentro do boeiro, aqui temos a cena gráfica e explícita dele abocanhando o braço do George. E o George sem braço, se arrastando e depois sendo puxado pra dentro do boeiro. É muito tenso, gente. Eu lembro que eu assisti no cinema e eu fiquei em choque, eu e a minha irmã olhando pra tela do cinema e pensando, meu Deus, que filme é esse que a gente veio assistir, gente? E com tantas diferenças, pra quem devemos dar ponto? Olha, no final das contas, eu vou dar ponto. É pro clássico, tá? De 1990. Pelo simples fato de que, quando comparamos, a cena do clássico acaba sendo mais próxima da realidade. Ela parece mais de verdade. enquanto a do remake traz mais essa pegada cinematográfica, sabe? Então eu acho que olhando assim, o boeiro do clássico me assusta mais. A cena do boeiro me assusta mais do que a do remake. Quesito número 3, o clube dos otários. Um dos pilares da trama, parte importantíssima pra fazer tudo acontecer, né? Em 1990, nós temos crianças que parecem mais, na real, adolescentes, né? E nem todas têm aquele carisma legal que faz a gente se identificar, gostar e querer ser amigo dos personagens. Na real, tem algo em torno dos filmes estrelados por Astro e Infanto Juvenil, dos anos 80 e 90, que é que as crianças são aleatórias, sabe? Quando tem várias crianças, elas são meio aleatórias. Eu acho que, tirando os Goonies, que é um clássico dos anos 80, os outros filmes têm esse problema em fazer esse elenco jovem realmente ser carismático e fazer existir uma química entre eles. Menos aleatoriedade, mais química, sabe? Eu acho que isso falta um pouco aqui no It, a coisa. O elenco juvenil, eu não sei, eles não me passam essa vibe de time. Eu não sei por que eles não me passam essa vibe de grupo. E o elenco adulto? Bom, na minha opinião, deixando claro que é apenas a minha opinião, eles tentam parecer um grupo de amigos crescido, né? Fazendo umas brincadeiras e tal. Mas eu não sei não, viu? Ainda assim, não me convencem. Eles passam todos muito esquecíveis, sabe? Dá pra gente não lembrar quem são eles. É a minha sensação. A gente não compra o drama, o perigo. E eu vou dizer novamente que eu me volto pra direção do babado. Eu acho que foi na direção que isso não rolou. Eu sei que It, uma obra prima do medo, de 1990, ele tem muitos fãs. Mas analisando friamente toda a produção, eu acho que trata-se mais de uma memória afetiva, sabe? Porque assim, claro que nos anos 90, era um clássico. O pessoal gostava muito. A produção em si, não é das melhores. Só que a gente sabe que mesmo tratando-se dos anos 90, dava pra fazer um negócio mais legal. E eu não sei, aqui olhando de forma mais fria, não foi tanto, né, gente? Já em 2017, eu não preciso nem dizer, né? As crianças do remake ganharam o mundo inteiro numa explosão de irmandade, carisma. E principalmente, gente, química. Química que transborda na tela. Você sente que, meu, não tem como eles não serem amigos de verdade na vida real. Menção honrosa, obviamente, pro Finn Wolfhard, que faz ali o papel do alívio cômico da história. E menção também a Sofia Lillis, que fez uma garota vítima de abuso, de diversas formas. Fantástica! A gata entrega mesmo, ela é muito boa de Beverly. As cenas de terror de cada um deles, assim como a cena de parceria e irmandade, são muito bem dirigidas. E faz a gente comprar toda a ideia do Clube dos Otários. Já o elenco adulto, bom, nós temos ali Jessica Chastain e James McAvoy. Só nisso, já pode-se esperar, obviamente, grandes momentos em tela. E de fato, eles entregam, gente. Mas não com tanto carisma quanto as crianças. Mas eu acho que isso tá também no universo de It, né? O palhaço pra uma criança, ele funciona diferente do que pra um adulto, né? Então eu entendo essa sensação que a gente tem a respeito do elenco jovem, e que não necessariamente a gente tem a respeito do elenco adulto. Ainda assim, são grandes momentos emocionantes. E não tem jeito. Aqui, querida, é ponto pro remake. E o último quesito, obviamente, que seria ele. Pennywise. A peça central de toda a trama. Em 1990, nós temos o astro Tim Curry dando vida pro palhaço dançarino. Que, na real, o do clássico não dança momento algum, né? Na verdade, eu acho que ele nem é tido como Pennywise, o palhaço dançarino. Eu acho que isso foi uma adaptação do remake, não foi? Eu acho que sim. Com uma maquiagem mais realista, o rosto desse Pennywise permeou a nossa memória, por mais que a gente não tenha assistido o filme. Principalmente dos nascidos, no final dos anos 80 e começo dos anos 90. Na trama, Tim Curry faz um palhaço que se assemelha mais a um homem, de fato. A um palhaço real, desses que encontramos em festas ou no circo. No seu segundo ataque, na cena do boeiro, é o único momento em que a gente vê ele falar de uma maneira mais calma. Depois dali, ele sempre aparece meio louco e descompensado. Chegando a tirar sarro real do clube dos otários em algumas cenas. Ele, de fato, dá medo, gente. Mas eu acho que muito desse sentimento tá na sua caracterização. E não tanto nas ações. Afinal de contas, boa parte do mundo tem medo de palhaço. E a caracterização do Tim Curry aqui em 1990? Putz! É fantástica! Já em 2017, o então jovem ator Bill Skarsgård foi quem encarnou Pennywise numa pegada bem diferente do Tim Curry. Enquanto o Curry era mais realista, Skarsgård deu uma pegada mais sobre-humana, mais misteriosa. Até mais amedrontadora. Além da sua caracterização. A presença dele nos deixava desconfortável. O olhar e o jeito sempre calmo de se comunicar e até de agir, nossa senhora, deixava a gente doido. É engraçado como o tempo de tela dele é curto. Mas a nossa impressão é que a gente vê ele o filme praticamente todo. Mas isso tá no fato de que quando ele aparece, ele realmente marca. E faz a gente ter a impressão de que ele está em todas as cenas. Mesmo ele não estando. E quanto à direção, menção honrosa pra cena do projetor. Que pra mim é uma das sequências mais assustadoras e agoniantes do primeiro filme. O elenco jovem deu o nome de Pennywise naquela cena. Meu Deus, tá horripilando. Bill Skarsgård fez o dever de casa, mergulhou fundo no personagem e entregou pra gente um Pennywise inesquecível pelos próximos 27 anos pelo menos, hein? Com isso, eu acho que, sei lá, todo mundo concorda que não tem jeito, né? Com todo o respeito ao Tim Curry, que fez o Pennywise fenomenal e entregou um hit impressionante. É ponto pro Bill Skarsgård. Com peso no coração, tá, gente? Volto a dizer. Porque o Tim Curry, ele é inesquecível como Pennywise. Tanto que ele também é homenageado em uma ceninha durante o remake. Olha só que bonitinho ele sentadinho ali do lado, ó. Nessa cena onde o Richie Tozer entra na sala de palhaços. Ele tá ali do lado. Porque, meu, ele merecia, óbvio, uma bela de uma homenagem, uma menção. Afinal de contas, ele nos deu um primeiro Pennywise louco, excêntrico, que assustou todo mundo quando ele aparece naquela cena segurando um balão naquela avenida. Fala sério. Eu, quando eu vi essa cena, eu morria de medo de olhar, assim. Eu passei uma temporada inteira não conseguindo olhar pra fora da janela do carro quando a gente voltava de algum lugar à noite. Porque eu tinha medo de ver o Pennywise. Mas o Bill Skarsgård, com tudo que a tecnologia é capaz de poder proporcionar, além de uma direção apaixonada pela trama, conseguiu entregar, de fato, um Pennywise. Todo encaralhado. É incrível. E é isso, gente. O vencedor do nosso choque de clássicos hoje é o remake. It é a coisa de 2017, que, inclusive, foi o filme mais assistido até então. Até o seu lançamento. Batendo a bilheteria de O Exorcista. O Exorcista tinha vindo como o filme mais assistido lá, de 1973, e até então, nenhum filme conseguiu bater a bilheteria dele até que chegou o It. E sim, levou a massa pro cinema. É óbvio que o filme de 1990 é um clássico. Interessante de se assistir, principalmente pra quem é cinéfilo e ama cinema. Porque o filme é longo e a trama é um pouco lenta. Ainda assim, é muito interessante. Porém, o remake nos entregou um frescor, um dinamismo e um elenco jovem que, af... Não dá, né, gente? Pode dar coroa pra eles, porque eles são os reizinhos desse mundo. Mas e você, concorda? Já assistiu as duas versões de It? Tinha medo? Então, ó, vira membro do canal pra mostrar que você apoia. Nossa, vai ser um apoio, gente. Vou falar pra você. Um apoio pra eu continuar no gás aqui, trazendo conteúdo pra vocês, sem igual. Comenta aí também que eu quero saber qual dos dois é o seu It preferido. Tô recomendando vídeos maneiros aqui dos lados, olha só. Clica, vem se divertir. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Um beijo! E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.